Há muita gente que não entende o atual estado da internet dessa forma. E entende isto já como uma commodity, a que têm direito, um bem, um serviço a que têm direito e que usam e exploram a seu bel prazer, mas sem se interrogar a fundo sobre o que é que estão ali a fazer, como é que ali chegaram. E é por isso que nós vemos diariamente aquelas pessoas que se arrependem de coisas que escreveram, de fotografias que publicaram, de comentários que fizeram, de... whatever. Temos uma sociedade muito crente que não leu os termos e condições. Ah, ninguém li os termos e condições, não é? Aliás, achei engraçado esta semana quando o Mark Zuckerberg esteve lá no Congresso norte-americano e o Senador Kennedy lhe diz, olha, eu acho isto tudo muito bonito, mas o seu user agreement sucks. Pronto, it sucks. Alguém lhe disse que it sucks, porque ele não o leu de certeza, são muitas páginas, não é? A gente carrega-se em PF8, passa à frente e ninguém lê aquilo. Eu lembro-me, numa das formações que dava, eu dizia às pessoas, olhem, quando vocês colocam uma fotografia no Facebook, vocês não perdem o direito à fotografia, como algumas pessoas dizem. A fotografia é vossa, mas estão a dar igual direito ao Facebook. E enquanto vocês tiverem a fotografia no Facebook, o Facebook mantém esse direito. E às vezes as pessoas dizem, não, não, a fotografia é minha. É, é sua, mas também é deles. Ou seja, eles também têm direito a usá-la. Mas ninguém lê isso, está lá escrito, mas ninguém lê.